É ele, né? Mas tá aí! Mega Venusaur, todo poderoso, brabo! E aí, mano, como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem, galera! Hoje a gente vai trazer aqui mais um episódio de Brick Bronze Charizard, essa série aqui onde a gente joga o Brick Bronze apenas com um Pokémon, que é o Pokémon inicial, e a gente deu a coincidência da galera rotar mais no Charizard, beleza? Hoje a gente vai ter a batalha contra o Mega Venusaur, e lembrando aqui, galera, antes de a gente fazer alguma coisa e tal, Lembrando aqui que esse aqui é um servidor qualquer, um servidor ruim de Brick Bronze, beleza? Vocês podem encontrar muito fácil, só se vocês procurarem no Roblox Brick Bronze, vocês encontram muitos servidores ruins de Brick Bronze, beleza? E é basicamente assim que eu jogo, é só pra fazer a série, é só pra fazer essa série de Charizard, beleza? E lembrando aqui, se vocês quiserem algum outro jogo de Pokémon, vocês querem uma série nova de Brick Bronze com algum outro Pokémon, vocês querem um desafio nos Locke, alguma coisa assim, digam aí nos comentários, beleza? E bom, vocês estão vendo aqui que eu tô pegando as madeirinhas, né? A gente tá pegando umas madeirinhas aqui pra gente colocar naquela ponte ali, pra gente pegar aquela fruta ali. E eu acho que é aqui que essa madeira tem que vir mesmo, mano. Eu não tenho certeza, mas eu acho que essa aqui é a madeira que tá escondida, né? Entre aspas. A gente vai tentar colocar ali, em frente. E o outro, cara, os da direita, eu acho que eles não tão escondidos assim. Ó, esse aqui é o mais escondidinho que tem, eu vou jogar até no chão essa fruta aqui. A única fruta que tá bugando, bugando mesmo, eu acho que é a banana, mano. Mas ela tá sempre bugada, velho, ela tá sempre bugada em qualquer Brick Bronze, tá ligado? Olha só, foi só eu falar, começou a bugar essa aqui também. Mas ó, a gente vai deixar essa aqui, aqui. Nice, levantamos um pouquinho ali. Agora a gente pode pegar esse aqui também. Isso aqui é o que? Uma laranja, mano? Acho que é uma laranja. Se a gente simplesmente jogar ela ali na frente, ó, funciona também. Que aí a gente pode jogar ela ali na frente e a gente pode ir correndo também. Nossa, foi muito na frente! Nossa, achava que ia cair, velho. Ia ficar triste já, velho. Deixa ela aqui. Aqui a gente pode colocar essa aqui aqui. Só pra gente pegar aquela maçã ali. Pronto, mano. Basicamente eu coloquei a maçã, coloquei a laranja, Já coloquei um monte de fruta ali. Talvez tenha alguma fruta que a gente ainda não pegou. Mas a gente vai tentar colocar... Ah, pegar essa aqui, velho. Essa aqui vai bugar com certeza. Joga ali. A gente tem que ir jogando ela, porque senão ela não... Ela não deixa... Nossa, velho. Ela ficou debaixo da escada. Vai bugar com certeza também, ó. 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 Eu não posso soltar ela, porque senão ela buga debaixo da terra, tá ligado? Eu soltei ela quando eu tinha subido, velho. Será que ela atravessou? Será que ela atravessou e tá aqui em cima, velho? Talvez. Não sei. Ó. Atravessou. Nossa, a gente bugou bem, então, agora. Espera. Calma. Calma. Boa. Jogão. Nice. Velho. A gente conseguiu passar do bug... Passar do bug da banana, mano. Passamos do bug da banana. Beleza. Eu acho que agora é mais uma fruta que eu não tô encontrando agora. Mas eu acho que só falta ela, velho. Eu acho que ela tá atrás, tipo, de um... De um desses arbustinhos aqui, ó. Esse aqui. Esse NPC aqui tá escondido, hein, mano. Tá atrás da arbusta. Ainda bem que a gente já derrotou todos os NPCs ligados a essa parte. Ali, ó. Ali, ó. Eu acho que é uma blueberry ali, né? E eu acho também que ela não vai bugar, mano. Vamos tentar levar ela. É claro que ela dá umas bugadinhas de vez em quando. Será que tem como a gente jogar, tipo... Antes da gente subir, a gente sobe, tipo... A primeiro lance de escada. E tenta jogar daqui. Talvez dê, mano. Eita nóis. Eita nóis. Eita nóis. Bugou. Bugou. Ai, meu Deus. Vai, vai, vai. Show. Nice. Pronto. Agora será que dá? Agora dá, mano. Aí sim, velho. Vamos, então, enfrentar o Mega Vinosauri agora, galera. Vamos falar com ele aqui. É o líder de Fluoruma. E vamos dar uma olhadinha em como... O que que falta, né? O que que a gente precisa de fazer pra derrotar esse Charizard. E lembrando aqui que no próximo episódio, mano... O próximo episódio vai ser contra o carinha que derrotou a gente, basicamente, né, mano? A gente vai ir lá pegar a nossa Mega Pedra que falta a gente pegar, né? E a gente dá um trato naquele carinha do Gigalith ali, dos Pokémon bizarro, né? Talvez a gente nem precise da Mega Pedra, até porque a gente já tá bem fortinho, né? Pra falar a verdade. Enfim. Livani. Vamos tentar levar a Livani com o Flamethrower. A gente pode tentar usar o Fly também. Talvez o Mega Vinosauri ele tanque um Flamethrower nosso. Se bem que a gente tá no nível muito alto, né, mano? A gente tá no nível 70. Eu não sei qual nível que tá os Pokémons aqui. Será que a gente consegue levar o Tropius? Ele tá no 65, não tá tão longe, não. Será que a gente consegue levar o Tropius no Fly, velho? Ele é voador também, né? Ele vai usar Steel Wing. A gente desviou. Vamos cair com um Fly na cabeça dele. Deu super efetivo, ok? Só que a gente não levou ele de vez. Tentou usar o Earthquake. E a gente felizmente voa, né, mano? Vamos usar um Dragon Rage nele ali então. E a gente levou o Tropius. Nice, nice. Brelum. Brelum é outro... Nossa, ele vai tomar quatro vezes se a gente usar Fly, velho. Vamos usar Fly então. Eu acho, né? Eu acho que o Brelum também é do tipo lutador, se não me engano. Deixa eu ajeitar essa câmera aqui. Uff. E eu acho que ele é do tipo lutador também. Eu acho que ele toma quatro vezes. Quem souber aí, diga nos comentários que vai ajudar bastante, beleza? Rose Rage. Tentar levar só no Fly, mano. Talvez o Venusaur não seja... Não dê pra levar no Fly, né? Mas enfim. Inclusive, galera. A gente levou... Nossa, ele conseguiu deixar a gente Poison. Meu... A gente ficou Poison... Enquanto a gente tava voando, velho. Como assim, mano? Por essa eu não esperava, velho. A gente ficou Poison enquanto a gente tava voando. Beleza. Talvez eu tenha... Eu tenho um Antídoto. Eu tenho um Antídoto. Agora ele vai ter um Tangrowth. Tangrowth. Se não me engano, é um Pokémon que é a evolução do Tangela, né? E eu vou usar um Antídoto aqui que a gente tem um Antídoto ainda, né, mano? E o Charizard foi curado. Ele vai usar Sunny Day. Sunny Day foi erro dele, hein, mano? Sunny Day a gente vai conseguir bater muito nele. Mas eu vou usar Fly. Vou aproveitar o Sunny Day contra o Venusaur. Ele tentou usar Knock Off ali. E a gente vai usar um Flyzong nele. Ih, ele é Tancudo, velho. Tancudo. Talvez ele puna a gente. Solar Beam, ele tá absorvendo a luz. Vai jogar tudo na gente. Uf! Não bateu muito. A gente tem... Acho que a gente tem uma... Dividido por quatro, né? Porque a gente tem vantagem sendo voador e sendo... De fogo. Eu vou tentar usar outro Fly nesse Tangrowth. A gente desviou do ataque. E agora a gente vai acertar um outro Fly ali no Tangrowth. E ele foi de base. 2040 de experiência. Agora vai ser o Venusaur. O Mega Venusaur, né? Vamos lá. Vamos ver se o Flamethrower vai bater muito nele já que a gente tá com o Sunny Day. Vamos ver o quanto que vai dar de dano nele, né? Mas tá aí! Mega Venusaur, todo poderoso, brabo. Acho que um dos melhores iniciais que tem é esse Mega Venusaur aí. Brabo demais. Mas vamos botar fogo nele, velho. Vamos ver se ele vai tancar um Flamethrower com o Sunny Day. Ih, tancou fácil, velho. Ele vai usar mais um Sunny Day. Eu achava que o Sunny Day já tava rolando já, mas aparentemente não. Então agora o nosso Flamethrower vai bater muito, velho. Vamos ver o quanto que vai arrancar o nosso Flamethrower. É, matou. Então, basicamente, o Mega Venusaur deu a vitória pra gente, tá ligado? O Mega Venusaur fez a gente ganhar, velho. E a gente vai aprender Heat Wave. Eu vou até dar uma olhadinha em Heat Wave. Que talvez não seja melhor do que a Flamethrower. Olha lá. Ele bate só mais 5 do que o Flamethrower. E ele tem menos 10% de chance de acertar. Eu prefiro manter o Flamethrower, ter mais 5 de PP. E ter 100% de certeza de que eu vou acertar o meu inimigo. Eu vou esquipar o Heat Wave. Que eu acho que é melhor. É melhor o nosso Flamethrower. E, gente, basicamente é isso, mano. Olha lá. A gente derrotou o... Eu acho que é o último ginásio que tem disponível. Eu acho, né? Eu acho. Não tenho certeza. Talvez ainda tenha o ginásio de gelo. Mas tem que ver se tá feito, velho. Porque vocês sabem como é que é. Eu acho que o último... Talvez o último ginásio seja esse de crama mesmo, né, mano? Eu não tenho certeza se esse servidor aqui vai ter a parte do ginásio de gelo. Porque provavelmente o ginásio de gelo é depois do... Ou é de gelo ou de dark, velho? Acho que depois do ginásio de gelo é que vem o ginásio de dark, né? Eu não lembro. Quem souber aí, diga aí nos comentários. Que vai ajudar bastante, beleza? E agora, manos... Vai vir aí a Tess falar com a gente. A gente vai falar aqui com ela e com o rapaz ali. Ela tá falando de alguma coisa de Aredia Palace que ela ganhou ali do ginásio também. E que agora ela vai enfrentar esse ginásio aqui também, né, mano? E que parece que isso aí tá ajudando eles a chegar mais perto da galera do time Eclipse. Mas, enfim, senhores. Bom, agora, cara, a gente... Acho que a última coisa que a gente tem que fazer é chegar até os cones que vão impedir a gente de continuar, basicamente, né? E, enfim... Manos, basicamente é isso. Espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio a gente vai dar um jeito de pegar a Mega Pedra Charizard Y, né? E vamos ver se vai dar certo, né? Eu não tenho certeza se vai dar certo. A gente pegou o Rock Climb agora. E, enfim... Senhores, basicamente é isso. O vídeo vai ficando pra aqui. Se vocês gostaram, deixa aquele like. Se inscreve aí no canal. E de novo com seus amigos pra ajudar o canal a crescer, beleza? Então é isso. Valeu e... Falou. E aí